Se você já sentiu uma carga emocional e você não sabe muito bem de onde que tá vindo, mas você só sabe que você tá com muitas coisas nas costas para fazer? Olha, isso é o que a gente chama de estresse. Se você der uma olhada e conversar com seus avós, provavelmente você vai perceber que esse nome não tinha muito tempo atrás, eles estavam outros nomes para as coisas. Estavam com muitas preocupações, sobrecarga, mas hoje a gente dá esse nome de estresse. Então, toda vez que você estiver estressado na vida, o seu cérebro tá tentando te ajudar aí. Ele tá tentando te falar o seguinte, olha, por favor, me dê um alvo, me dê uma prioridade, me dê um ou dois focos. O que ele tá te dizendo é o seguinte, você tá com muitos focos e como a gente não foi feito para lidar com 3, 4, 5, 6 coisas ao mesmo tempo, por quê? Porque efetivamente você não vai conseguir fazer muito bem feito tudo isso, ele tá te falando o seguinte, você precisa fazer bem feito as coisas. Então, a dica que eu te digo é o seguinte, pense no seguinte conceito, quais são aqueles 20% das coisas que você precisa se concentrar que vai te dar 80% dos resultados? Eu vou te falar o seguinte de novo, qual que é os 20% que você precisa se preocupar que vão te dar 80% dos resultados? Porque normalmente a gente faz o contrário, a gente faz muita coisa com pouco resultado. A gente corre, corre, corre muito durante o dia e acaba fazendo pouco durante o dia. E todas as vezes que você fizer uma coisa como essa, você vai sentir essa carga de estresse. Então, lembre-se, nós somos as nossas prioridades, priorize, defina qual é que aquela uma, duas ou três coisas que são mais importantes para você fazer e faça só elas. O resto, ou você desistraliza para outra pessoa ou fica tranquilo, as coisas vão se ajeitar. Experimenta isso e veja a diferença que faz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.